Agora que está tudo posicionado aqui no meu cenário, podemos começar o vídeo novo. Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, eu fiz um vídeo respondendo perguntas junto com o Cris, perguntas de casal, assim, respondendo que vocês tinham dúvidas e tchananai e tchinini. E muita gente também me mandou no Instagram falando Dani, faz esse vídeo só você, eu quero só a sua presença. E aqui estou eu, família. Estou aqui para responder todas as perguntas que vocês me fizeram 100% sincera e 100% na lata. Ah, e só deixando bem claro que não é um Russo Responde, que eu faço quadro com cenas e what a weirdo, what a whack. É só um novo quadro que eu estou criando aqui, tipo, para responder perguntas mais ruim, mais natural. Está entendendo? Se quiser me dar um nome para esse quadro, eu aceito. Então vamos começar. Agora a primeira pergunta. Com quantos anos você perdeu a virgindade? Ó, foi com poucos anos, família. Poucos anos eu perdi. Eu não vou lembrar a idade exatinha, família. Mas eu acho que foi ali nos 14, nos 15, porque eu já estou ligada que não é desbaratinhada. Vocês estão ligados? Qual é a pior besteira que você já fez? Pior besteira? Eu sou uma menina, eu tive muitas besteiras, né? Mas eu acho que a minha pior fase, família. Tipo, aquela minha fase mais rebelde. Sabe que todo mundo tem aquela fase rebelde, né? Aquela fase que você fala, ó, eu quero saber. Você quer meter o louco? Sabe aquela fase de meter o louco? Acho que a minha maior fase de meter o louco foi, tipo, época de escola. Eu não estava nem aí para nada. Eu queria só meter o louco. Eu só queria saber de curtir minha vida. E não estou nem aí para nada. Quem era a Daniela 5 anos atrás e quem é a Daniela hoje? Nossa, essa sentia aqui no peito. Bom, Daniela é de 5 anos atrás. Ela era mais uma menina. Como eu falei para vocês, querendo curtir a vida. Eu só queria saber de... Não que hoje eu não queira curtir minha vida. Mas é que hoje eu já penso mais nas coisas, penso mais nas minhas ações. Antes eu não queria pensar nas consequências que poderiam causar, entendeu? Eu só agia, só queria curtir sem pensar em nada. Hoje eu sou mais... Tá entendendo? Não, só mais... Uau. Pretende mudar para uma casa maior? Família. Eu sou muito bipolar. Porque eu falava para vocês quando eu estava lá na... Lá em Erujá, né? Na mansão. Ai, família. Quero um apartamento. Não sei o que. Ficava cheio de mimimi falando de apartamento. Comprei apartamento, família. E agora eu não estou querendo uma casa. Eu não aquieto o meu facho, família. Vai ser mais uma conquista. Eu vou trabalhar, vou trabalhar para conquistar a casa, família. Vocês vão ver a próxima casa aqui do canal. Nossa, fica vendo, família. Fica vendo. Que é o próximo sonho. Tá satisfeita com sua aparência? Se não, o que você mudaria no seu corpo ou rosto? Ah, família. Fala para vocês, né? A mãe é gata de nascença. Não precisa alterar muita coisa. Eu já fiz cirurgia, mas acho que não é cirurgia plástica. É o que eu fiz. Eu tirei a gordura aqui do... Do bagulho aqui, ó. Eu tirei porque... Ó, porque... Não foi lá, vou ficar mais bonitona. Mas também por isso um pouquinho, assim. Mas, mas, por quê? Deixa eu explicar, família. Porque quando eu ia comer, eu ficava mordendo aqui, ó. A bochecha eu ia comer com a minha mão. Aí, do lado, eu mordia a minha bochecha. Sangrava. Ficava doendo. Então, eu tive que tirar a gordura para parar de morder. E hoje eu não mordo mais a minha bochecha. E também ficou um pouquinho mais marcado aqui o negócio. Mas, ah, nada a ver. Não, porque muita coisa é não. Mas, família. Hoje eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu, sabe? Tô no jeito que eu sempre fui. Às vezes vocês me conhecem. Magrinha, palito, vareta. Mas, eu sou feliz. Eu sou feliz assim. Ah, Dani, busso é isso, gente. É um palitinho à solta. O momento seu top. O momento top? O momento mais top da minha vida. A família. Quem tá ligado, tá ligado. O momento mais top da minha vida foi a minha primeira turnê para a Europa. Em Portugal. Quando eu tava em Portugal, eu falei, nossa, família. Cheguei lá. Fui a primeira vez em Portugal. Um monte de fã no aeroporto. Ah, tá nervoso. Ah, eu falei, ah, família. Eu cheguei, cheguei. Saca, nós temos gol. Saca, cara, cara, que botou. Ah, eu me botou. Ah, eu me botou. Vejam o tamanho da fila que está. Nossa, foi o melhor momento, mano. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. É isso, Portugal. Ó, coraçãozinho pra vocês. Já postou algo e apagou em seguida por causa de algum comentário que teve? Não, de comentário não. De comentário não. Porque os comentários eu não tô nem aí. Só pros que importam, né? E tá falando mal, eu já... Às vezes até apago. Eu prefiro nem ver. É melhor pra minha saúde mental, então... Apago o vermelhinho no Instagram. Não tô nem aí. É melhor. Se eu for falar bolsa, vai falar bolsa pra lá. Porque eu não quero saber de você aqui, não. Quantos anos você quer casar? Ai, família. Casamento. Afasta em si, viu? Afasta em si. É um negócio que eu converto com o Cris direto e a gente até concorda. A gente sempre quer pular as fases da nossa vida. Tipo, a gente ainda é novo. Eu tenho 22 anos, família. 21 anos. 22. 21, 22. Eu tenho 21, 22. E eu acho que eu sou muito nova pra casar ainda. Eu acho que eu tenho muita coisa pra viver. Várias aventuras ainda. Muita gente pra conhecer. E ele também concorda a isso. A gente tava querendo já ter um filho, construir uma família. Eu sou muito nova. Eu tenho 22. 22, família. Tá louco? 22. Muito nova. 22. 22. Ah, tá ligado. 22. 22. E aí, família. Eu acho que eu sou muito nova. Eu tenho muita coisa pra curtir, muita coisa pra conquistar. Ele também. A gente não pode, sei lá, tá entendendo? Acho que é assim, família. É essa? O que você queria ser quando era criança ou antes do YouTube? O que eu queria ser antes? Ah, o que eu fazia antes, né, família? Eu fazia enfermagem. Nossa. Era muito louco, família, fazer enfermagem. Quem não sabe, eu já estagiei em hospital, já trabalhei no hospital. Eu fiz um ano e meio de enfermagem. Mano, foi muito louco. E eu fazia enfermagem. Só que eu tive que parar o curso, porque muita gente ia no hospital lá me ver e ficava surpendo na minha frente. Não que isso esteja um problema. Eu adoro isso. Só que quem não gostava era a minha professora lá, a chefe lá do setor. Ela não ficava muito, entendeu? Muito paga a situação. E ela sempre me dava ponto negativo, sempre me prejudicava quando isso acontecia. Aí eu falei, ah, não tá bem. Vou pro YouTube, vou largar tudo. Mas, pra falar a verdade, família, ainda tenho aquele sentimento no meu peito, assim, de querer voltar, fazer enfermagem, ou até começar uma medicina, quem sabe, família. Ah, tá ligado. Já ficou com alguém do mesmo sexo? Nunca fiquei com ninguém do mesmo sexo, gente. Ficou a gente perguntando, ah, não me gostava tão, não sei o quê. Gente que quer me ofender com isso, só que, gente, isso não me ofende. Uma época, assim, eu até levava pros lados, assim, ficava irritada. Só que eu fui entendendo que isso não é uma ofensa. Eu não tenho que me ofender com isso. As pessoas meio que criam um preconceito em cima de mim, porque eu sou meio moleque, sou meio... Ah, eu gosto de umas atividades meio radical mesmo, família. Mas isso não diz nada sobre a minha orientação sexual. Eu sou hétero, tá bom, família? Você já testou as coisas da sex shop que chegou na caixa preta? Família, testei. Não vou mentir, não. Cê é louco. Ou, vocês têm que desbravar esse mundo do sex shop, família. Eu comecei agora porque eu senti um pouco de vergonha, tá entendendo? Tipo, ah, sex shop, nada a ver. Ah, entendeu? Só que, gente, o negócio é muito top. Vocês têm que curtir com os próprios olhos, com as próprias mãos, com as próprias peles, família. Vem comigo, vem comigo. Como você se sentiu quando descobriu que não estava grávida? Ah, família. Ficou um pouquinho triste, assim, né? Porque eu e Cristina, a gente estava conversando bastante sobre esse assunto. E a gente estava criando muita expectativa. Eu já estava pensando em decorar o quartinho que tem aqui em casa vazio. Mano, eu estava pensando em uma nova integrante para a minha família. Eu ia construir a minha família. Só que aí, não era para acontecer. Mas também, eu estava com um negócio na cabeça assim, família. Se não aconteceu, é porque ainda não é a hora de acontecer. Então, como eu falei antes, não vamos querer quebrar as fases da vida. Vamos curtir cada momento como ele tem que ser curtido, tá entendendo? Dani sabe cozinhar? Dani sabe cozinhar, hein, família? Ah, Dani sabe, hein? Pode vir. Se você vir na minha casa e eu falar que eu vou preparar um almoço, pode crer que vai ser muito bom. Porque quando eu quero fazer, eu faço bem top. Nossa, pode crer. Você já foi corna? Eu acho que já em família. Ah, não posso confirmar. Eu não sei um fato confirmado assim, sabe o que aconteceu, mas... Ah, eu não duvido de nada não, né? Esse exame aí, pelo amor de Deus. Ainda mais o meu dedo podre. Ave maré, né, família? YouTube ou funk? Os dois, família. Os dois. Ah, YouTube funk. YouTube funk. Como você enxerga a sua carreira daqui a cinco anos? Cinco anos? Ah, daqui cinco anos, família. Dani Rousseau vai estar como? Empresária, várias empresas, nenhum nome, várias casas, apartamento. Já vou ter lançado vários carros, nossa. Mano, eu vou estar bem. Eu me imagino muito bem daqui a cinco anos. Vou estar... Ah, mas eu fui empresária. Eu sou na Forbes, antes dos Twitter. Ah, pode crer. Qual música sua que você ainda sente mais vibe quando canta? Uma vibe? Ah, eu acho que uma que nunca vai perder a vibe, família. Nunca, 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 nunca. Eu sempre vou ouvir essa música pra caralho, caralho. É a melhor do baile, família. Quem tá ligado, tá ligado, família. Que essa música é o primeiro, é o hit. Foi onde abriu os caminhos, família. Onde abriu os caminhos. A melhor do baile pra mim é a doce. É ino, é ino. Qual a sua comida favorita? Minha comida favorita, família. Não vou mentir, não. Frango ao molho com macarrão. E eu gosto bem temperadinho assim com manteiga. Eu não gosto de um ar e óleo, não. É na manteiguinha pra ficar bem saboroso, ar e óleo. Uma música do momento. Uma música do momento. A do High Black. A Capuruta 7. Seu maior sonho no momento agora. Meu maior sonho no momento agora é comprar uma casa, família. Eu não aquieto meu pátio. Eu não aquieto meu pátio. Mas também, né, família, a gente tem que sonhar sempre alto, né? Porque senão é assim que a gente vai além. A gente vai conquistando, vai conquistando. Vou trabalhar pra conquistar essa casa, família. É a próxima meta. Aí, família, se você gostou desse estilo de vídeo, respondendo as perguntas que vocês mandam lá no Instagram, deixa o like gostosinho aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra você acompanhar os próximos vídeos, família. Ativa o sininho também pra não perder as notificações. Fica com a notificação ativada. Pra quando eu postar, você falar, salve, salve seu first. Quem lembra do first? Ah, e se tiver alguma pergunta que não tá nesse vídeo e você sempre quis me fazer, deixa aqui nos comentários. Vai que eu coloco lá no próximo, né, família? Fica ligado aí e acompanha os próximos vídeos do canal, família. Tamo junto ou lutamos? É nóis! Tchau! Tchau! Tchau tchau! Tchau! Tchau, tchau.